E aí galera beleza? Estou aqui na casa do meu amigo, ele acabou de comprar um novo arma aí nós vamos para o deserto daqui a pouco. Está muito frio aqui, mas aí nós vamos dar uns tiros lá no deserto vai ser muito top Muito divertido! Olha só! Nossa! Estamos indo bem, viu? O que é isso? 223 223 E esses... Oh, o que são esses? Eles são 223 Oh, realmente? Todos esses são... Essa é uma 500 Nós podemos colocar uma 300 aqui se quiser E esses menores, tipo essa aqui E coisas assim são pistolas Aí você vê que as pistolas não fazem quase nada, mas os rifles fazem bastante Isso é ferro bem grosso Isso é meu dedo Quase tamanho do meu dedo Bastante grosso Parece que começou a nevar agora Mas aí... Isso é uma... 9 milímetros Isso aqui Isso é um ponto 40 Ponto 45 Desculpa E isso É um... Quinhentos Ponto 500 O mesmo de cinco calibre de militar Que é... Sabe? Aí... Isso é muito grande E nós estamos atirando isso com pistola O outro dia Então... Isso é... Quando eu atirei foi... 12.7 milímetros 12.7 milímetros Aí é muito grande Quando eu atirei eu fui assim, sabe? E doeu aqui e aqui também É... Tornozelo Aí é muito forte atirando aquela... Olha aqui gente É nevando, não sei se vocês podem ver Mas está nevando Está lindo demais Mas muito frio Muito frio mesmo Está nevando muito É muito bacana Aí... Vamos lá Não sei se vocês podem ouvir isso Mas... Tem um monte de coisas brancas aí E aí... Esses são... Chamados snow geese Que é ganso de neve E eles fazem muito barulho Mas aí... Eles são... Eles dão trabalho Vou falar assim Eles dão muito trabalho Eles sujam muito Eles comem... Tipo... Eles são muito bons Porque eles comem os bichos na... Nas campos Tipo... Lá tem muitos campos E aí... Lá tem bastante... É... É muito importante que eles comem Porque senão... A fazendeira não vai render tanto Aí eles... É... Ajudam muito com o terreno Mas... Mesmo assim... Eles... Dão muito trabalho E aí... Eles fazem muito barulho Olha só... Olha aí... Cadê? Então... Eles são... É... Muito estranho Animais estranhos Vocês podem provavelmente ouvir o barulho E isso nem é tantos Tem... Tem vezes que faz muito mais barulho do que isso Tipo... Da manhã, por exemplo Eles fazem muito barulho Mas... Aí... É assim mesmo Bem-vindo... A floresta Não é floresta Mas... A natureza da minha casa É tão lindo Eu amo assim Que... É... Paraíso Esquentando um pouco de óleo Para fritar batatas Hum... Vai ser gostoso Tem que comer bem Depois um bom dia de atirando Ah... Ehhh... Testou... É... E aí... O que é isso... Que bom né... Ó... Que bom né... O mar foi delicioso. Agora nós vamos para uma hidroelétrica para ver uma, não sei, uma aventura aleatória. Então, como algumas aventuras são, nós tivemos problemas. Aí nós tivemos que voltar, mas tudo bem. Beleza. Acabei de chegar em casa agora. Estou muito cansado. Foi um dia bem divertido. Espero que vocês aproveitaram esse vídeo. Até o próximo. Tchau.